Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, trago um pouquinho de tudo aquilo que eles me autorizam, me ensinam, eu aplico na minha vida e vejo resultados. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos novos inscritos, gostaria de agradecer a quantidade de e-mails que vem chegando e a procura pela leitura de cartas e também pela limpeza energética. Então pessoal, minha gratidão imensa, deixo aqui para vocês o canal, né, aberto ali que é o WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato com a loja Universo de Maria Gil, lá vocês vão ter toda a informação da limpeza espiritual, da limpeza energética, tá? E também a agenda para dezembro, para que vocês possam marcar a leitura de cartas. Algumas pessoas me perguntando, Gil, como é feita a leitura de cartas? Existe um vídeo meu explicando como eu faço, né, o tempo de duração que é uma hora e meia, é online, eu não atendo presencial, tá bom? Eu tenho outras terapias, eu tenho outras funções dentro da espiritualidade, então de fato eu não consigo atender as pessoas presencial, tá bom? Mas como eu falo, energia não tem parede, energia chega em qualquer lugar e eu tenho certeza que todo mundo que passou em leitura de cartas comigo, que são os meus amigos, porque eu não faço cliente, eles estão na minha vida até hoje e eles podem sim testemunhar para vocês a diferença, a veracidade e de fato como é bárbaro, né, você fazer uma leitura de cartas e você ouvir, como eu sempre escuto as pessoas me falarem, Gil, você fez uma ressonância da minha alma, você realmente me descreveu e eu sou exatamente assim. Então pessoal, é só mesmo gratidão mostrando realmente o quanto a espiritualidade pode estar fazendo para as pessoas, pelas pessoas, né, sem precisar desse contato pele a pele, tá bom? Bom, e agora pessoal, eu vim trazer para vocês um banho maravilhoso e esse banho ele está realmente direcionado com 2021. 2021 está aí já chegando para nós e algumas pessoas me perguntando, Gil, quem será os orixás regentes de 2021? Você já sabe? Bom, nós temos aqui realmente três vibrações fortíssimas, tá bom? Então o ano de 2021 será regido por pai Oxalá, será regido por mamãe Oxum e também será regido por pai Oxóssi. O que que isso quer dizer? Que é um ano de equilíbrio, é um ano de fé, é um ano realmente de aberturas, de recomeço, de limpeza espiritual, tá bom? E é um ano de oportunidades. Pai Oxalá vem trazendo a fé, vem trazendo a paciência, vem trazendo aí realmente discernimento, tá? Mamãe Oxum vem trazendo uniões, então é um ano onde vai ter muitos casamentos, aonde as pessoas vão namorar bastante, tá? Porque ela vem trazendo realmente aí esse contato, vem trazendo toda essa amorosidade, mas ela não é só, né? A deusa, ela é também mãe, então ela vai estar diretamente ligada com nós mulheres, cuidando muito mais, então é um ano que também ela vai trazer prosperidade, é um ano que ela vai trazer empoderamento, tá bom? E aí também temos pai Oxóssi, que também, né? Em comecinho de janeiro também tem aí o aniversário, digamos assim, de pai Oxóssi, que é caçador, né? Ele representa a caça, ele representa aí oportunidades de ganhos, novas portas pra emprego, ele representa aí o financeiro, ele traz a fartura, tá bom? Então as pessoas que estavam perguntando pra mim, Gil, esse ano de 2021 vai ser um ano tão difícil como foi 2020? Então, pessoal, eu digo pra vocês que é um ano onde tem que ter realmente uma busca espiritual muito maior, tanto que será um ano que muitas pessoas irão ter mais contato com a espiritualidade, estarão realmente buscando essa saída, que nós sabemos que a saída é pra dentro, né? Então as pessoas vão estar, sim, muito voltada pro plano espiritual, muito conectada, tentando realmente aí essa conexão com tudo que é divino, com tudo que é sagrado, tá bom? E eu fico assim muito feliz de ver as pessoas realmente procurando ser e não ter. Antigamente as pessoas estavam muito focadas no ter, no acumular e agora as pessoas estão realmente voltando pra dentro e começando ser. Ser um ser humano melhor, ser um ser humano com autoconhecimento, ser um ser humano aí que agrega valores, não só coisas materiais, tá bom, pessoal? Isso pra mim assim realmente é divino, é mágico. E falando em divino, em falando em mágico, como é um ano de Oxalá, como é um ano aí também de Oxum e também de Oxóssi, vamos falar da natureza, né? Vamos falar desse campo sagrado. Então eu trouxe pra vocês aqui um banho feito com lírios, tá bom? Lírios brancos, que representa a paz, que representa a pureza, que representa aí felicidade, que representa aí tudo de melhor, tudo de divino. Você vê que algumas noivas elas fazem questão de casar com lírios, né? Com lírios brancos, que representa essa pureza, essa paz, essa fidelidade e essa fé, né? Nesta união. Então eu vou trazer pra vocês esse banho, eu acho maravilhoso e peço pra que vocês façam banho de lírios, não esperem até 2021, mas que vocês já começam, comecem, desculpe, que vocês já comecem a trazer essa paz, essa pureza, essa conexão com a espiritualidade através dos lírios. Lírios são ótimos pra você ter em casa, pra você alegrar o ambiente, pra você alegrar o seu comércio e também são ótimos pra banhos, tá? Então eu vou ensinar pra vocês um banho aqui, que é super simples, só vai a água e os lírios, tá bom? Vocês peguem um litro de água, coloquem lá no fogo pra ferver, quando a água ferveu, em temperatura ali que começou a borbulhar, vocês podem desligar, aí vocês acrescentem, tá? De três a cinco lírios, tá bom? Esses lírios, vocês não precisam tirar as pétalas, podem colocar exatamente assim, com carinho, com cuidado na água. Enquanto vocês estão colocando, peça essa conexão, peça essa fé, peça essa pureza, que os lírios venham trazer a paz, né? Se o seu coração tá apertadinho, se existe aí uma ansiedade, uma depressão, peça pra que esses lírios possam trazer muita fé, né? Possam trazer a saúde, possam trazer amor, união, conexão com você mesmo, tá bom? E aí vocês abafem, esperem amornar na temperatura que o corpo de vocês aguentem. Quando terminar, vocês recolham os lírios, e como eu sempre falo, o que é da natureza, em sinal de agradecimento, vamos devolver a natureza, e aí vocês pegam essa água, tá bom? Que tá imantada, que tá muito forte aí com os lírios, e depois do seu banho higiênico, despeje do pescoço pra baixo, pedindo aí realmente restauração, pedindo força, pedindo aí realmente fé, saúde espiritual, financeira, física, pedindo realmente todo esse axé, tá bom? Terminando, seca-se devagarzinho, coloca uma roupa clara, tá bom? Que represente aí também o branco, ou o próximo do branco, pra que você possa realmente continuar com toda essa vibração, com toda essa conexão com a espiritualidade, tá bom? Gil, quando eu posso tomar esse banho? Bom, dia de sexta-feira, nós conhecemos realmente com a regência de Oxum, desculpe, de Oxalá, então também é maravilhoso tomar as sextas-feiras. Dia de quinta-feira também é bom, porque representa aí mamãe Oxum, eu gosto de tomar as quintas-feiras, tá bom? Mas então vocês podem tomar qualquer dia da semana, o dia que vocês tiverem lírios, né, porque Pai Oxalá cuida de todos os dias, então qualquer dia você pode tomar, mas se você quiser escolher um dia, escolha quinta-feira ou sexta-feira, tá bom? Que também vai representar aí essa fartura, que vai representar, né, porque Oxóssi também representa as flores, as folhas, os frutos, Oxóssi também vai representar esse ganho, esse crescimento, o recomeço de tudo, tá bom? Então todos eles vão vir pra 2021 realmente pra nos auxiliar, né, quem tem fé nos orixás realmente nunca tá se sentindo só, nunca tá se sentindo desamparado, e nós tivemos aí nesse ano de 2020 a regência de Xangô, que era um orixá de justiça forte, mas Oxóssi também trabalha com essa justiça, trabalha com essa força, e Pai Oxalá também, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês, tomarem o banho de lírios, né, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês sentirem que precisa de paz, de pureza, de equilíbrio, de harmonia, de muita fé, tá bom, pessoal? Um beijo de luz pra vocês, namastê e gratidão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho